Olá, começamos agora mais uma janela internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Terceu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, dedicado à política externa do governo Lula e dedicado à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 23 de janeiro, que é uma terça-feira, mais ou menos às 8 horas e 6 minutos da manhã. Mas o programa irá ao ar na quarta-feira, dia 24 de janeiro, por volta das 15 horas. Como outros programas, outras edições da Janela Internacional, essa tem duas partes. Na primeira parte, nós faremos um sobrevoo muito panorâmico sobre algumas questões da política mundial. E na segunda parte, o nosso convidado de hoje, o professor Giorgio Romano, professor da Universidade Federal do ABC, nos falará acerca de Taiwan, tema que já discutimos um pouco na edição anterior, mas que o Giorgio Romano analisará em detalhe. Bom, no sobrevoo panorâmico, nós começaremos falando de um tema que vemos, que nós temos abordado desde muitas edições aqui da Janela Internacional, que é o genocídio que o Estado de Israel segue cometendo contra o povo da Palestina. Nós já temos mais de 25 mil mortos, em sua grande maioria crianças e mulheres e pessoas civis não combatentes. E temos também uma imensa quantidade de pessoas feridas com muita gravidade e uma situação humanitária terrível, dada a devastação causada pelo ataque, pelo bombardeio, numa região superpovoada, que hoje está brutalmente destruída. Nós lembramos que esse conflito, que o Estado de Israel segue dizendo ser contra o Hamas, atinge não apenas o povo que mora na faixa de Gaza, mas também o povo palestino que vive na Cisjordânia, bem como os árabes israelenses e tem causado danos também em países da vizinhança. Como a violência cometida pelo Estado de Israel é totalmente desproporcional a qualquer coisa, até mesmo aliados e financiadores de absoluta confiança, como é o caso do governo dos Estados Unidos, até mesmo aliados deste tipo, estão fazendo pressão para uma certa moderação ou até mesmo para que se ponha fim ao conflito. E de outra parte, durante o recente Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, o chanceler da Arábia Saudita fez um apelo ao Estado de Israel para que ele aceitasse e garantisse a viabilidade de um Estado palestino. O governo do Estado de Israel já afirmou que não aceitará esta proposta e vai ficando cada vez mais evidente que o plano do Estado de Israel é aquele desenhado no mapa mostrado por Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2023, dias antes do ataque do Hamas. Aquele mapa, todos devem lembrar, mostrava Israel ocupando 100% do território e desaparecia com a Palestina. Varrer a Palestina do mapa, esse é o objetivo não apenas do governo do Benjamin Netanyahu, mas das forças dominantes no Estado de Israel. Acontece que, para este plano Tereza, será preciso fazer uma limpeza étnica e instituir um apartheid total. Para ajudar no sucesso pretendido desse plano, os apoiadores do Estado de Israel, em particular os sionistas, fazem pressão contra todos e contra todas que resistem e que denunciam e que buscam manter viva a questão palestina na cabeça das pessoas. É o caso de uma instituição que atua aqui no Brasil, mas que é um braço de interesses internacionais, é o caso da Conib, que age no Brasil como um lobby pró-Israel e que tem perseguido as vozes anti-sionistas, as vozes contra o genocídio, as vozes em defesa do povo palestino, quaisquer que sejam estas vozes. Uma das ações da Conib, bastante publicada recentemente, é o processo judicial que eles vêm movendo contra o jornalista Breno Altman, acusando-o de ser antissemita, logo o Breno Altman, que tem ascendência judaica. Como esses processos vão parar mais cedo ou mais tarde nas Cortes Supremas de Justiça, a mesma confederação israelita do Brasil, a Conib, junto com uma entidade chamada Stand With Us, SW Brasil, convidou recentemente ministros dos tribunais superiores e outros juízes brasileiros para fazer uma viagem a Israel, com todos os custos pagos. O objetivo desse convite é mais do que óbvio. Para quem não conhece, a SW é uma organização com sede em Los Angeles, nos Estados Unidos, e desde 2018 tem um escritório no Brasil. A SW apresenta-se como instituição educacional sem fins lucrativos, acreditando na educação como caminho para a paz e se propõe a ensinar sobre Israel e se propõe também a combater o extremismo e o antissemitismo. Citando o que está dito no site da SW, abre aspas, o conhecimento dos fatos corrigirá os preconceitos comuns sobre o conflito árabe-israelense e promoverá discussões e políticas que possam ajudar a paz na região. Fecha aspas. Como se vê, a verdade vos libertará, mas como há uma disputa sobre qual é a verdade, a postura efetiva da SW é bastante agressiva contra quem se volta contrariamente às posições defendidas pelo Estado de Israel. E é também sabido que a SW é financiada pelo próprio governo israelense para defender suas posições mundo afora. Claro, em países como os Estados Unidos, a prática do lobby, da advocacy é legalizada e muitas empresas e muitas instituições privadas gastam milhões em apoio a políticos para salvaguardar seus interesses junto ao poder público. Mas, até mesmo nos Estados Unidos e aqui no nosso país, é obviamente questionável um convite desse tipo, feito aos funcionários públicos responsáveis por julgar as acusações de antissemitismo feitas pela própria Conib. Fazemos votos de que os convidados não aceitem o convite, fazemos votos de que esta viagem não se concretize. Vale lembrar que o jornalista Breno Altman não é a única vítima dos ataques. A Conib já atacou também o presidente Lula e atacou igualmente a companheira Glaise Hoffman, presidenta nacional do PT. E uma das mais recentes vítimas é o companheiro José Genuíno, ex-presidente nacional do PT, pelo apoio que Genuíno deu, numa entrevista, ao boicote a empresas israelenses, certamente relacionado ao chamado movimento BDS, que existe pelo mundo inteiro e que toma como exemplo o boicote realizado contra o apartheid na África do Sul. José Genuíno respondeu com uma nota pública às acusações que ele foi vítima por parte da Conib. Segundo Genuíno, ele não é e nunca foi antissemita e diz, abre aspas, repudio também qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu e defendo a existência de dois estados. Temos a obrigação de denunciar o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino. Tenho defendido, incansavelmente, o cessar-fogo, a paz entre os povos e a solidariedade ao povo palestino. Em relação ao boicote, Genuíno afirma que defende o boicote às empresas que apoiam o governo de Israel na guerra contra o povo palestino. Na entrevista, aliás, Genuíno explicita defender, abre aspas, cortar relações comerciais na área de segurança e defesa com o Estado de Israel. Fecha aspas. Fica aqui a nossa solidariedade ao Genuíno, à presidenta Gleisi Hoffman, ao presidente Lula e ao jornalista Breno Altman e a todas as vítimas dessa operação que tenta calar aqueles que são solidários à luta do povo palestino. Palestina liga. É bom lembrar que a ofensiva brutal de Israel contra a Palestina é um episódio de um movimento geral que temos assistido nos últimos anos e décadas de natureza neocolonialista e de natureza racista, tendo muitas vezes os migrantes como alvo. É por isso que, recentemente, um acordo de migração foi assinado entre o Reino Unido e Ruanda, permitindo que algumas pessoas identificadas pelo governo britânico, como migrantes indocumentados ou solicitantes de asilo, sejam deportadas para Ruanda para processamento, asilo e reassentamento. Parece, às vezes, que não estamos falando de pessoas. Após incansáveis debates sobre esse dispositivo, após muitas críticas de organizações direitos humanos e, após a interferência até mesmo do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o fato é que foi aprovado o projeto de lei que legaliza esse procedimento. Com isso, vão se intensificando na Europa as posições políticas anti-migrantes. Recentemente, na Alemanha, por exemplo, houve uma reunião semi-clandestina, da qual participou o partido de extrema-direita, que atua na Alemanha, fazendo planos de deportação em massa. Quem tiver interesse em ter mais detalhes sobre isso, pode procurar no site da Fundação Perseu Abramo um artigo do nosso companheiro e amigo, o professor Flávio Aguiar, que lá da Alemanha, vem acompanhando estes acontecimentos. Claro que tudo isso faz parte de uma situação mais ampla de crise sistêmica e, no enfrentamento a essa crise sistêmica, é muito importante que o Brasil aproveite as oportunidades que tem tido para encabeçar, mesmo que de maneira temporária, algumas instituições e organismos internacionais. É o caso, por exemplo, da presidência brasileira do chamado G20. Até 30 de novembro de 2024, o Brasil está presidindo o G20. O governo brasileiro colocou como eixo central de sua atuação o combate às desigualdades entre as regiões do mundo e o combate às desigualdades dentro de cada país. O G20, ele se organiza aqui durante o ano de 2024, em nosso país, através do que eles chamam de duas faixas de atuação, uma delas conhecida como trilha dos Sherpas e a outra conhecida como trilha das finanças. A trilha dos Sherpas é composta por representantes dos líderes do G20 para supervisionar as negociações, discutir os pontos da agenda da cúpula e coordenar a maior parte do trabalho. São esses Sherpas que encaminham as discussões e acordos até a cúpula final com os chefes de estado de governo, lá por novembro de 2024, aqui no Brasil. Lembrando que está prevista a presença do Putin. O Sherpa, que representa o governo brasileiro, é o embaixador Maurício Lírio, que é secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty. De outro lado, a chamada trilha dos Sherpas possui também 15 grupos de trabalho que tratam de temas como agricultura, anticorrupção, comércio e investimentos, cultura, desenvolvimento, economia digital, educação, empoderamento de mulheres, pesquisa e inovação, sustentabilidade ambiental e climática, trabalho, transições energéticas, redução do risco de desastres, turismo e saúde. E além disso, a trilha dos Sherpas possui duas forças de tarefa, ou duas forças tarefa. Mobilização global contra a mudança climática é uma, e a aliança global contra a fome e a pobreza é outra. E há ainda o que eles denominam de uma iniciativa em torno do tema bioeconomia. Isso tudo que eu falei até agora é, como eu já comentei, a trilha dos Sherpas. Mas há também a trilha de finanças, que trata de assuntos macroeconômicos estratégicos. Essa trilha de finanças é comandada pelos ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros. No caso do Brasil, quem coordena é a economista e diplomata Tatiana Rosito, que é secretária de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda. Essa trilha de finanças possui sete grupos técnicos. Assuntos do setor financeiro, arquitetura financeira internacional, economia global, finanças sustentáveis, inclusão financeira, infraestrutura e tributação internacional. E tem também uma força-tarefa dedicada ao tema de finanças e saúde. As sugestões dos grupos de trabalho, que foram citados anteriormente, servirão de insumo para a tomada de decisões pelo G20. O primeiro encontro dessa trilha das finanças, ele está programado para acontecer no fim deste mês próximo de fevereiro. Será em São Paulo, para apreciar o plano de trabalho de conjunto. Bom, o debate sobre o G20 nos faz lembrar de outra instituição mundial, os BRICS, que incluíram na sua composição a Argentina, que no governo Milley declinou. E por isso, falemos agora um pouco da Argentina. Como todo mundo está acompanhando, a situação econômica, social e política da Argentina está piorando muito. O governo neoliberal de extrema-direita do Javier Milley não está escondendo o seu objetivo, que é o destruir tudo de uma vez e vender o que sobrar. O Javier Milley teve recentemente no Foro de Davos e fez um discurso muito impactante, que deixa claro os seus propósitos muito brutais e que ele tem disposição de implementar com muita velocidade. Obviamente, a situação da população está crítica e os argentinos e argentinas têm dificuldades crescentes para sobreviver com o mínimo de que dispõem. A população está aderindo, por isso, ao chamado de greve geral, agora no dia 24, e já há, de outra parte, notícias de que o governo argentino, no governo Javier Milley, pretende realizar represálias e repressão a quem participar. Há, inclusive, notícias do tipo, quem for pego em manifestações perderá com seus direitos. Portanto, manifestar não é uma alternativa. É isso que o governo do Javier Milley está dizendo. É mais um daqueles que utiliza os caminhos da democracia para destruir as liberdades democráticas do povo. Você, que está nos assistindo, já saberá o que nós estamos gravando no dia 23, terça-feira, ainda não sabemos. A extensão da greve, de um lado, e a atitude do governo Milley, de outro. Esperamos que a greve seja muito extensa. E por falar de Argentina, falemos de outro país, aqui da América do Sul, da América Latina e Caribenha, para registrar o falecimento da companheira Piedá Córdoba, que era senadora pelo pacto histórico, apoiadora do governo Gustavo Petro, e uma militante com uma larga trajetória em defesa dos direitos humanos, em defesa das liberdades democráticas, em defesa das minorias, em defesa da paz. No site da Fundação Perseu Abramo, na sessão dos verbetes, há uma nota dedicada à Piedá Córdoba. Recomendamos a leitura e registramos aqui, mais uma vez, a nossa tristeza com o falecimento prematuro da companheira Piedá Córdoba e estendemos a nossa solidariedade a todos os seus familiares, amigos, companheiros e ao povo da Colômbia, que perdeu uma exemplar combatente. Terminamos por aqui o nosso rápido sobrevoo panorâmico sobre algumas questões da política mundial e deixamos vocês com o Giorgio Romano, que, como foi dito no início, vai nos falar em detalhe sobre a situação de Taiwan. Olá pessoal, meu nome é Giorgio Romano, sou professor da Universidade Federal do ABC e membro do Observatório da Política Externa e da Iniciação Internacional do Brasil, OPEB. Hoje eu vou tentar explicar um pouco para vocês a complexa e difícil questão do Taiwan. não é simples e por isso que precisamos de um pouquinho de tempo, mergulhar um pouquinho na história, não cabe análise simples ou, enfim, posicionamentos, tipo Fla-Fluer, nada disso, aqui a gente está tentando entender do que a gente está falando, na verdade. Então, Taiwan, que tem um nome oficial, que é a República da China, se a origem do nome da República da China é da Revolução de 1911, no continente, a não se confundir com a República Popular da China, que tem sua origem na Revolução de 1949. Bom, Taiwan fica a somente 180 quilômetros da costa sul-deste da China, do outro lado tem a província de Fujian e é separado pelo Estreito de Taiwan, que aparece, vira e mexe nos jornais, o Estreito de Taiwan. A ilha é pequena, tem 36 mil quilômetros quadrados, incluímos também as chamadas ilhas pescadoras, que é um arquipélago de 90 pequenas ilhas, então, no seu conjunto, Taiwan é menor que, por exemplo, o estado do Rio. A população Taiwan tem em torno de 24 milhões, e aí, interessante, o que é essa população? Temos 2% a 3%, mais ou menos isso, de população indígena. E essa população indígena são alguns tribos de origem austronésia. O que é isso? Bom, é uma população que vem, sua origem é de uma região que fica lá no sul desta ilha, perto da Papua Nova Guinea, Indonésia, etc. Então, esses foram lá numa ilha supostamente desabitada e, ao longo dos séculos, enfim, muito tempo, ficaram lá espalhados, tudo numa tranquilidade, lá perto da China, e a China não demonstrou grande interesse nessa ilha. Mas aí que está a questão, que tem que estar claro, embora não havia uma ocupação pela China, havia um exercício da sua soberania através da capacidade, suposta capacidade, de evitar que, numa posição tão estratégica, pudesse se instalar alguma força inimiga. Bom, por volta de 1542, desculpa, temos que mergulhar um pouco nessa história, senão não vamos entender, porque é complexo, também muito rico, muito interessante. Os portugueses passaram lá, viram a ilha e colocaram pela primeira vez no mapa. Então, tem um mapa em que aparece Taiwan com o nome de Formosa, porque eles apreciaram a beleza natural dessa ilha. Até aí, tudo bem. Tudo mudou com a colonização holandesa. Então, no início do século XVII, na mesma época que os holandeses invadem Pernambuco, também invadem Taiwan. E por que Taiwan? Não estavam exatamente interessados na ilha. Eles olharam esse mapa dos portugueses e falaram, bom, eles queriam o quê? Eles queriam fazer comércio com a China, com o continente. Mas isso era difícil, porque precisava pedir autorização para os imperadores. Enfim, então, como fazer o contrabando, na verdade? E a ilha de Taiwan parecia uma localização perfeita. Então, os holandeses chegam em Taiwan, descobrem que é uma terra muito fértil, e começam, então, também, além de utilizar Taiwan para essa relação com o continente, também começam a explorar a própria riqueza, enfim, a implantação, etc. Muito bem. Acontece que essa presença dos holandeses coincide com uma mudança do regime na China. Uma dinastia, a dinastia Ming, é derrotada pela dinastia Qing. Estava falando de 1644. Então, termina a dinastia Ming, o último imperador, então, é derrotado pelas forças do ministro da dinastia Qing. Acontece que tropas leais à dinastia Ming, que não aceitaram essa derrota, liderados por uma figura legendária chamada Kuxinga, e Kuxinga foi derrotado no continente. Mas ele pensou, bom, vamos retirar de algum lugar, retomar força e voltar ao continente para derrotar os Kuxinga. E ele escolheu Taiwan. O que ele tinha a ver com Taiwan? Nada. Mas é a posição geográfica de Taiwan, que ele, então, foi para Taiwan, e aí se enfrentou com os holandeses. E o intuito dele, então, era reconquistar a China continental. Então, aqui a gente já vê, a história não se repete, mas ele rima, porque é exatamente isso que vai acontecer também depois com a retirada de Chiang Kai-shek depois da Guerra Civil, como a gente vai ver. Então, isso tem a ver com a posição estratégica de Taiwan. É uma questão de geopolítica que vai se perpetuando ao longo da história. A ocupação da ilha por forças inimigos, ou proxies, ou aliados de forças inimigos, é uma ameaça, por definição, à soberania chinesa. Nenhuma novidade, portanto, que está acontecendo agora. A dinastia Qin, o Kuxinga não consegue. Ele consegue, sim, expulsar os holandeses. Aí tem no meio de tudo isso, tem, enfim, migração, então, do continente, da chinesa, que vem junto com o Kuxinga, da etnia Han, que hoje é a grande maioria da população de Taiwan. e 98%, eles, Kuxinga morre, tem um filho dele e tal, e aí chega até o momento que a dinastia Qin resolve tomar uma atitude. Então, em 1783, estamos no final do século XVII, ilha foi incorporada à força militar ao território chinês. Aí foi realmente integrado, politicamente, primeiro como parte da província de Fujian, e depois, mais tarde, como uma província em si. Isso foi feito, essa construção da província de Taiwan, foi feita exatamente para mostrar a soberania, com mais força, a soberania da China sobre a ilha, diante de uma nova ameaça, ameaça, que apareceu no final do século XIX, que era o Japão. Então, o Japão começa uma guerra com a China, no final do século XIX, a China perde, e excede Taiwan. Então, isso significa que também é uma coisa que as pessoas não contam, mas Taiwan foi de 1895 até 1945, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial, foi uma colônia do Japão, ou seja, há mais de duas gerações, mais de duas gerações. E a ocupação japonesa significa proibição das línguas indígenas, proibição do dialeto do itaguanês, que é o século das pessoas do continente, criaram lá um dialeto em Taiwan, que ainda existe, e também proibição do mandarim, tudo era em japonês. Então, isso é também um elemento importante. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, tem a capitulação do Japão, e aí tem uma grande confusão, que não é bom entrar nos detalhes, que não chega nunca aos dias de hoje, mas essa capitulação, então, a confusão é que exatamente aconteceu com o tabaco, do ponto de vista do direito internacional. Mas, do ponto de vista prática, o Chiang Kai-shek considerou imediatamente que Taiwan faz parte da República da China, ele era presidente da República da China e manda tropas para Taiwan, e Taiwan volta a ser parte da China. nessa questão, no meio da guerra civil no continente, tem uma guerra civil, os comunistas liderados por Mao Tse-Tung e os nacionalistas da Kuomintang, liderados pelo Chiang Kai-shek. Essa guerra civil termina em 1949, com a vitória da Revolução dos Tropos de Mao, mas, antes da derrota do Chiang Kai-shek, havia em Taiwan várias revoltas, oposições à presença das tropas do continente. Então, hoje em dia, isso é carregado de interpretações para alguns, essas revoltas eram revoltas contra os nacionalistas, mas, para outros, isso é considerado que são revoltas dos taiwaneses contra uma suposta presença, ocupação de tropas do continente. Seja como for, então, em 1949, as tropas nacionalistas do Chiang Kai-shek vão estar derrotados, e eles fazem o quê? Exatamente a mesma coisa que Kuximba fez alguns séculos atrás. Eles escolhem Taiwan para se retirar temporariamente, mudaram a capital, então, temporariamente para Taipei, essa era a ideia, Então, é o governo da República da China, por isso que Taiwan, o nome oficial, continua sendo República da China, não é o nome do país que se limita à ilha de Taiwan, Taiwan é uma província da República da China. Então, jamais, jamais, Chiang Kai-shek, os nacionalistas, tinham a ideia de criar outro país. não, era retirar para Taiwan para atacar, retomar o continente que estava controlado agora pelo Partido Comunista e Mao Tse-Tung. Muito bem. Acontece que o Chiang Kai-shek, ele não foi sozinho, ele foi com dois milhões de pessoas. É gigantesco, é uma operação gigantesca que só foi possível pelo apoio logístico dos Estados Unidos, os Estados Unidos o ajudaram muito pouco na guerra civil, o Chiang Kai-shek, mas ajudaram a organizar essa retirada. Esses dois milhões de pessoas eram soldados, mas tinham todas as elites, tinham uma riqueza gigantesca. Eles levaram todo o ouro do Banco Central, eles levaram... Era tão gigantesco, universidades inteiras, bibliotecas inteiras. Se você quer estudar a história da dinastia Qin ou a história da República da China, você tem que ir para Taipei, porque está tudo lá nas bibliotecas, nos museus guardados e nas universidades. Bom, esses dois milhões de pessoas vêm para uma ilha onde havia seis milhões de taiwaneses. E esses seis milhões de taiwaneses, de repente, eles acordam e se vê em um país, em uma região, em um território que supostamente é a base para a retomada para a retomada do continente. Portanto, você tem uma diferença clara naquele momento, mas que, mesmo passando tanto tempo, de 49 até hoje, isso tem uma influência muito grande entre aquela população que vem do continente e aquela população que já estava em Taiwan. E os confrontos para o Chiang Kai-shek, vamos dizer, enquadrar a população toda, ele instala uma lei machal. Ele está com repressão. É uma ditadura, vira uma ditadura clara do Chiang Kai-shek, sem direitos democráticos, repressão da cultura local, ele proíbe, de novo, proibição das línguas das indígenas, proibição do dialeto do taiwanês, num processo que na literatura é chamada chinesização. mas, ao mesmo tempo, o Chiang Kai-shek, isso é muito importante para entender a força econômica de hoje, ele investe muito em universidades, em tecnologia, ele mesmo, eles transferiram do continente, entre as universidades e bibliotecas que eu comentei, que eles transferiram para Taiwan, tem, por exemplo, a National Chiang Chu University, Universidade Nacional de Chiang Chu, onde eu fiquei há alguns meses, e essa era uma universidade onde o Chiang Kai-shek, sendo presidente, ele também era reitor dessa universidade. E mesmo aquelas que detestam o Chiang Kai-shek, que são muitos, evidentemente, em Taiwan, hoje eles reconhecem essa contribuição ao desenvolvimento do país, ao investir pesadamente em educação, que é essa base da força tecnológica, como é bastante conhecido do que Taiwan tem hoje, e que é uma das explicações da, enfim, enorme desenvolvimento pelo qual o Taiwan passou. Então, essa ditadura foi até 87, então as leis marciais, eles foram da 49 até 87, com muita repressão, chamam de repressão branca. Hoje, em Taipé, você tem museus muito parecidos, como tem na Argentina, um pouquinho aqui no Brasil, lembranças da ditadura, com os nomes, as fotos que tiveram, das pessoas que foram torturadas, assassinadas nessa época. E esse final da ditadura, quando começa a democratização, isso coincide com uma mudança muito grande no continente. A China continental passa por uma abertura com Deng Xiaoping, a partir de 79, o país vai se abrir para o capital internacional, para a exportação, vai se integrar na economia internacional capitalista. E, num primeiro momento, a política do Deng Xiaoping era atrair os capitais da diáspora chinesa, e que da diáspora chinesa incluía também Hong Kong e Taiwan. Embora não exatamente uma diáspora, incluía também Hong Kong e Taiwan. E, portanto, uma das zonas destinadas para atrair investimentos estava exatamente em Fujian, do outro lado da estreita, para facilitar a chegada do capital de Taiwan. e os capitalistas taiwaneses, que eram exatamente aqueles que tinham fugido ou se retiraram do continente, ou seja, as pessoas ligadas para o Hong Kong, eles aceitam o convite, então você tem um boom de capital taiwanese que vai para a China e, até hoje, está muito presente lá. Tem uma enorme integração. Tem grandes empresas, milhões de trabalhadores chineses no continente trabalhando para empresas taiwanesas. Exemplo, hoje, é a Foxcom, que é uma empresa central para a produção de todos os celulares que vocês usam, mas, mesmo que o TSMC, a maior empresa de microprocessadores do mundo, também tem fábricas na China continental. Então, esse processo de integração econômica ganhou uma lógica própria, a qual, então, essas capitalistas viram uma enorme oportunidade de acumulação de capital e, portanto, apoiava essa integração, como se chama, enfim, flexibilizar as possibilidades de capital e pessoas de Taiwan indo para o continente e deixando as divergências políticas de lado, as divergências ideológicas de lado. Isso, ao longo do tempo, foi, vamos dizer, codificado, quase, foi colocado no papel no que é conhecido como Consenso de 92. O Consenso de 92 é importante porque o Partido Comunista Chinês, o governo, na verdade, o governo da China, se refere sempre a esse Consenso. O que é esse Consenso de 92? Foi, também lá tem muitas, enfim, controversas, mas, para simplificar, houve um encontro entre o Partido Comunista e a Kuom-Tang em Hong Kong em 92 e, mais ou menos, se decidiu assim. Estamos de acordo que existe só uma China, dois, que Taiwan faz parte dessa China e, três, que estamos em, concordamos em discordar e não estar de acordo sobre o que é essa única China, se é a República Popular ou a República da China. ou seja, a base é um país e Taiwan faz parte desse país. Então, essa Consenso de 92 e, para o governo chinês, hoje, isso tem que ser a base de qualquer diálogo, reconhecimento que tem um país e Taiwan faz parte desse país, que é a posição histórica e não pode ser diferente da Poumintang. Mas, nesse processo de democratização, havia forças que lutaram contra a ditadura, forças que lutaram contra a ditadura com sua própria mídia, com as organizações e tudo, e que chegaram a criar um partido. Esse partido foi criado de forma ilegal em 86, que é o Partido Progressista Democrático. E, a partir daí, na verdade, a disputa política em Taiwan é muito entre os nacionalistas Poumintang, a velha guarda, e que tem sua origem nos chineses que vieram junto com Chiang Kai-shek, a partir de 49, mas, evidentemente, hoje tem também muita gente aqui que vem de famílias que já estavam em Itaigua. Mas, ainda tem esse peso. E, de outro lado, então, esse Partido Popular Democrático. Quando nasce esse partido, já estamos, Chiang Kai-shek já estava morto, ele morre em 75, mas o filho dele, Chiang Kai-shek é quem era o presidente. Esse partido, ele, portanto, ele nasce para fazer a expressão do processo de democratização das liberdades de imprensa, liberdades sindicais, liberdades de organização, enfim, por aí vai, liberdade de mulher, de indígenas, etc. Ele não nasce, esse é um aspecto curioso, ele não nasce para se opor a uma eventual invasão ou o que for que seja do continente. Bom, mas mesmo com as eleições livres, a partir, então, dessa luta, depois da morte de Chiang Kai-shek, o filho de Chiang Kai-shek, em 89, é, a Kuomintang, ele continua ganhando as eleições até o ano 2000, então, ele continua ganhando as eleições, mas em 2000, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu agora nas eleições em janeiro, então, quanto a isso, não há também uma novidade, e no ano 2000, nas eleições, havia uma dissidência da Kuomintang, o candidato Jameson, ele, que estava, é uma grande liderança, uma grande figura, uma grande liderança da Kuomintang, ele achava que precisava renovar, e a Velha Guarda não aceitou, quem controlava o partido, o próprio Jameson fazia parte da Velha Guarda, mas ele, então, ele se candidato como independente e quase ganha, quase ganha, ele pega mais votos que o candidato da Kuomintang, mas nessa divisão do campo do Kuomintang, o Partido Popular Progressista Democrático, ele consegue, pela primeira vez, ganhar a presidência sem ter a maioria do Congresso, que também é o caso hoje, a partir das últimas eleições. E quando, nessas duas gestões, eles, dessa partida, de 2000 a 2008, você teve uma reinterpretação, enfim, você teve um esforço grande de reinterpretar a história, dá muito mais valor à história de Taiwan, na época de Chiang Kai-shek, mesmo depois, com o filho dele, de Chiang Kai-kou, você teve a história que as pessoas, que os alunos, que as crianças aprendem na escola, é a história da China, e não a história de Taiwan. Taiwan era um detalhe, por exemplo, na universidade que eu estava lá em Chiang Kai-shek, em CCU, você tem o normal mapa ainda, e o mapa não é de Taiwan, o mapa é da China, Taiwan é uma pequena parte da China, a referência toda era China, tanto é que o nome do país é República da China, que se refere àquela república criada a partir da Revolução do Sun Yat-sen de 1911, até o calendário oficial ainda se refere ao ano zero de 1911. É curioso isso, mas até isso tem, ou seja, você começa a contar a partir de 1911, 1912, ano 1, e por aí vai. Bom, então, esses oito anos do Partido Popular Democrático, ele começou a priorizar a ter o nome de Taiwan em vez da República da China e começa a ter uma, enfim, já uma alerta em Beijing, evidentemente, ainda mais, mas em 2008, a Kuomintang volta, aí vocês têm que entender que as pessoas em Taiwan votam muito olhando o seu dia-a-dia também, a gestão da economia, série de outras coisas, na prática, as pessoas não votam só olhando para a relação com a China, para a relação com os Estados Unidos. Evidentemente que o mundo só quer saber disso, é porque senão ninguém teria interesse em uma eleição de um país do tamanho de Taiwan, se tivesse um país mais nessa eleição em Taiwan. Bom, então, de 2008 a 2016, dois mandatos a Kuomintang sobre liderança é o Mai Jingzhou. O Mai Jingzhou queria muito aproximar a Taiwan na China, queria muito achar uma forma de resolver isso de forma pacífica, aproveitar dessa enorme integração econômica, os capitais tamaneses, tinha muitos turistas do continente para Taiwan, milhões de chineses que estavam interessados em até uma grande parte do legado histórico da China continental, saltar em Taipé por causa dessa enorme migração, ou até, de certa forma, pode ser um roubo que Tian Kang fez quando ele foi em 49, se retirou para Taiwan. Ou seja, como for, tem muito interesse entre população comum na China conhecer Taiwan, então, tinha muito turismo, ou seja, muita integração. Ao ponto que, em 2015, durante o segundo mandato do Mai Jingzhou, tem um encontro histórico, encontro histórico, que é com Xi Jinping em Singapura. É uma foto que eu fui para Beijing em novembro, no museu do Partilha, tinha uma grande foto também desse encontro de Mai Jingzhou com Xi Jinping. E foi a primeira vez desde 1945. Em 1945, o Mao se encontra com Chiang Kai-shek para comemorar a vitória sobre Japão. E, depois disso, enfim, a guerra, conflitos, etc. Tudo muda. E aí, vamos chegar ao ponto que mais interessa, talvez, mas é importante ter esse conhecimento prévio. Em 2016, ganha de novo o Partido Proxista Democrático e isso muito, havia muitas revoltas de jovens, estudantes nas universidades, ocupações, houve uma ocupação do parlamento contra uma proposta de Mai Jingzhou de um acordo de livre comércio com a China, que ia integrar ainda mais e consolidar essa integração. Também havia uma fatiga material com o Mingtan, então havia essa mudança. A Tsai, a presidenta Tsai, ela ganha as eleições não só para presidente, mas também ganha uma maioria no Congresso pela primeira vez. E qual o problema? Isso coincide com a presidência do Donald Trump nos Estados Unidos. E o Trump, ele enxergava uma oportunidade que Taiwan era uma grande oportunidade para vender armas, mas também para cotucar, pressionar a China. Então, por exemplo, quando ela ganha, ele liga para ela. Ele liga para ela e a gente vai entender que isso era uma quebra, vamos dizer, num protocolo informal sobre como deveria ser a relação entre Estados Unidos e Taiwan respeitando o fato que faz parte da China. Bom, então agora vamos terminar aqui com a parte introduzindo essa história do elefante, o elefante nesse armário do porcelano, que é os Estados Unidos. Vamos lá. Então, de 1945, vamos voltar um pouco agora olhando pelos olhos dos Estados Unidos. De 1945 a 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, volta a guerra civil entre os comunistas nacionalistas, que mal ganham em 49, nessa época, os Estados Unidos se envolveram muito pouco. Se você compara com a guerra civil na Grécia, onde os Estados Unidos jogaram todo o peso para evitar uma vitória dos comunistas, tem literatura também da China agora sobre isso, mais ou menos os Estados Unidos achavam que era uma região totalmente, achavam que não era prioridade, estava fora do que elas chamavam de perímetro de defesa e, portanto, mesmo depois da vitória dos comunistas em 49, Taiwan tinha relativamente pouca relevância. No quadro das guerras frias que estavam iniciando, Taiwan não estava exatamente no centro. E também porque os Estados Unidos também, tinha várias posições, mas a maioria dos estabelements não tinha muita confiança em Chiang Kai-shek. Tudo muda em 1950, só um ano depois da Revolução, quando começa a guerra na Coreia. Porque na Guerra da Coreia, no final da Guerra da Coreia, há um enfrentamento entre tropas chinesas que se enfrentam com tropas americanas. Inclusive, tem um filme chinês que vocês podem achar também no streaming sobre essas batalhas. Então, ele se enfrenta com tropas americanas, inclusive o Filho do Mal. Ele mora nesses confrontos e os chineses ganharam. Então, imagina, um país pobre que fez anos de luto com os japoneses, depois uma guerra civil de quatro anos, faz uma revolução, ou seja, supostamente deveria estar exausto, ele tem essa coragem de se enfrentar com um, de longe, naquela época, ainda mais, maior forças armadas, forças militares do mundo e ganha. Então, isso muda radicalmente a visão dos Estados Unidos. Agora, eles enxergam como um perigo enorme e Taiwan se torna uma questão muito estratégica para os Estados Unidos. O Eisenhower, que era presidente naquele momento, faz um tratado de defesa, ou seja, ele garante por tratado que os Estados Unidos vão qualquer ataque a Taiwan, um ataque aos Estados Unidos. E, inclusive, no final do seu mandato, Eisenhower faz uma visita a Taiwan e é a única visita de um presidente dos Estados Unidos a Taiwan. Então, nessa fase, Taiwan está na Guerra Fria e tem essa denominação que fala Taiwan, submarino americano fixa. E, de novo, tudo muda quando Nixon, Kissinger, em 71, resolve mudar essa política. muda essa política porque estava vendo que iam ser derrotados em Pietnã. Estava entendendo que poderia aproveitar do conflito, do conflito mesmo entre China e União Soviética e, então, começaram, primeiro, de forma secreta e, depois, de forma aberta, negociações com a China. Todas as conversas entre Kissinger e Tsung Lai e Kissinger e Nixon com Mao e Tsung Lai são transcritas e são disponíveis no internet. É uma aula de política com P maiúscula, em inglês, mas está disponível, é fantástico. Quando você lê isso, é muito sobre Taiwan. Taiwan é uma questão central para Mao e Tsung Lai. Não tem conversa se vocês não retiram tropas de Taiwan. não pode ter tropas geopoliticamente na frente. Enfim, isso acho que, se vocês acompanharam a minha fala até agora, vocês entendem por que essa, vamos dizer, obsessão com a questão de Taiwan, romper a relação diplomática, retirar das tropas, conhecimento de uma política de uma China só. isso era considerado absolutamente essencial. Muito bem. Aí, o Kissinger e Nixon topam. Eles topam. Claro, isso demora alguns anos para ser processado. Então, as conversas começam em 71, mas só em 79 você tem, então, o fechamento da embaixada dos Estados Unidos e em Taiwan, a retirada das tropas, não tem tropas americanas em Taiwan a partir de 79, e você tem a abertura da embaixada dos Estados Unidos em Beijing e da República Popular em Washington. Bom, nesses acordos, há um acordo que os Estados Unidos continuam mantendo informalmente as relações com o Taiwan. Tem toda uma série de muitas conversas, e, então, existe um escritório, mas é um prédio enorme, que trabalha como se fosse uma ONG em Taiwan, que representa os Estados Unidos e, vice-versa, você tem uma representação comercial, mas não pode ter nenhum caráter diplomático, e muito menos ter marines, que tem no mundo todo para defender as embaixadas. Muito bem. Bom, em 79, aí é com Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, que faz, então, essa formalização, junto com Jimmy Carter, das embaixadas. Nesse momento, nos Estados Unidos, dá para equilibrar, o Congresso aprova uma lei sobre as relações com o Taiwan, uma lei que ainda está em vigor, T.R.A. Taiwan Relations Act, a lei sobre as relações com o Taiwan, que, na verdade, obriga os governos americanos a dar apoio militar para o Taiwan de se defender contra eventuais ataques à sua autonomia. Ou seja, os Estados Unidos, eles reconhecem que há uma China só, eles não reconhecem como um país, mas mantêm, então, essas relações informais com o Taiwan. Isso funcionou, mas teve sempre alguns atritos, etc., mas funcionou porque estamos entrando na fase dos casamentos felizes entre China e Estados Unidos, com investimentos lá para cá, exportações, investimentos, enfim, então, China se integrando ao capitalismo liderado pelos Estados Unidos, então, não convém a nenhum dos dois criar problemas em torno de Taiwan. Houve algumas coisinhas aí, mas eram rapidamente resolvidos. isso muda no início da década de 2010, quando, iniciando com Obama, Obama começou, gente, peraí, começa a ver a China, não mais como um parceiro, que os Estados Unidos imaginavam, um parceiro superalterno, a gente manda, eles trabalham para a gente, as fábricas lá, depois eles exportam produtos baratos para os Estados Unidos e depois, os lucros que eles têm, eles investem, eles compram o papel da dívida dos Estados Unidos. Então, era tudo perfeito, mas não era isso, evidentemente, o projeto do Partido Comunista Chinês e os Estados Unidos começam a entender que estava surgindo uma grande potência e se sentem ameaçados, ameaçados com a hegemonia e Taiwan se tornou um ponto de conflito. A partir daí, a coisa vai só piorando, vamos dizer, mas ainda, lembra que ainda estamos em Taiwan com o governo de Mai Jingzhou, que o governo de Taiwan estava interessado em estreitar as relações com a China e superar com o continente, o governo do continente, e superar essa situação gradualmente, mas essa política dos Estados Unidos, evidentemente, era uma potencial ameaça à sua soberania. Durante, até 2016, quando tem o governo de Mai Jingzhou, da Fomintang, isso estava mais ou menos sendo controlado, mas em 2016, com a Tsai, o Partido Producista Democrático do um lado, ganhando as eleições, a partir dessas mobilizações dos jovens contra uma maior integração com o continente, e Trump do outro lado, aí a coisa começa começa a mudar. Porque vocês têm que entender que havia, como eu mencionei, regras de convivência, essas regras de convivência, que alguns chamam de ambigüidade estratégica para os Estados Unidos, foram negociadas desde as conversas de Nixon e de Kassinger com a Moussa até as próximas décadas, e o Reagan, Ronald Reagan, ele emite, então, esses famosos comunicados, os comunicados regras unilaterais, são declarações dos Estados Unidos, que foram comunicados informalmente, foram tornados públicos só na década de 2000, mas era já do conhecimento público, eram documentos secretos, mas bem conhecidos, que estabelecem uma série de questões. Por exemplo, se os Estados Unidos podem vender armas para Taiwan, mas isso nunca pode ser em um ano maior que o ano anterior, nunca pode ser destaque, armas de última geração, e a China entende da linguagem comunicada, que gradualmente deveria diminuir até chegar a zero. Outra questão, os tipos de visitas, você tem relações informais, então, você tem militares, não, mas você tem representantes do governo que visitam Taiwan, e vice-versa, mas as regras informais nunca podem ser destaque, tem que ser terceiro, quarto, quinto escalão. Bom, Trump implode tudo isso, ele aumenta e muito as vendas de armas, ele é, na verdade, Trump é um businessman, vendeu um monte de armas para a Argentina, vendeu um monte de armas para Taiwan, mas no caso de Taiwan, isso implode, e gera uma clara alerta em Beijing, e isso também com essa atitude do Trump, essa ligação que ele fez para a Tsai, para o meu lugar das eleições, isso inflama a ideia que Taiwan pode falar grosso com o Beijing e aspirar maior autonomia ainda, porque os Estados Unidos seriam apoiados. Observa bem, ninguém fala em independência, a Tsai jamais fala em independência, nenhum programa de governo do DPP fala em independência, mas é o grau da autonomia e o grau da integração com a China, porque veja, a maioria da população de Taiwan, a grande maioria, primeiro, todo mundo sabe que Taiwan nunca foi um país, não é um país e nunca será um país, todo mundo sabe, não é uma questão de debate ideológico. Depois, há uma enorme integração, como eu falei para vocês, mais de 40% das exportações de Taiwan vão para o continente, você tem grandes investimentos, tem muitos lucros que depois voltam para Taiwan, enfim, portanto, a grande maioria da população quer simplesmente continuar com o status quo, eles querem continuar do jeito que está e encontrar formas de possibilitar isso, isso tem que estar claro. Uma minoria, a minoria que quer realmente abrir mão da autonomia política e também uma minoria que quer declarar independência que seria suicídio, evidentemente. É óbvio que não seria possível. Bom, mas nos olhos de Beijing o DPP com essa relação com os Estados Unidos, esse é o meu ponto, ele aumenta muito a desconfiança e uma certa aumenta as vozes em Beijing para dizer vamos resolver isso de vez. Então, a China tem essa suspeita força e ideia que precisa resolver essa ambiguidade. Quando você lê os documentos da China, as falas oficiais, está muito claro, a China declara, Xi Jinping faz isso, em 2049, ano que se comemora 100 anos da Revolução, você tem um processo de rejuvenescimento, de 2049, a meta China completa seu processo de rejuvenescimento e então será um país moderadamente desenvolvido com socialismo com características chinesas e que isso, esse é o ponto, não é possível, está muito claro, nas falas, nos documentos, sem reunificação do país. até 2049, teria achado de uma forma ou outra uma solução. E, embora a China diz, de preferência, não exclui, a China não exclui o uso da força militar, eu acho que a tarefa de todos nós no mundo é evitar o uso da força militar. isso não se trata de uma guerra de libertação, etc. Guerra não é bom, gente. Eu fico, às vezes, muito, enfim, acho muito estranho de pessoas achando que, por exemplo, a Rússia tinha o direito de invadir a Ucrânia. A guerra é ruim, tem que ser evitada. Mas, enfim, então, é possível, vocês vão perguntar, é possível negociar? Sim. Tem que achar algum equilíbrio entre a afirmação sem nenhuma ambiguidade da soberania chinesa sobre Taiwan, de um lado, e uma forma de respeitar a autonomia política de Taiwan, que construiu lá ao longo das décadas uma sociedade com sua dinâmica e que não é uma... Às vezes, as pessoas acham que a China não pode acertar isso porque senão vai inspirar movimentos similares. Eu acho isso muito questionável porque você teve milhões de chineses que visitaram Taiwan como turistas. Isso não teve nenhum impacto sobre a dinâmica política. porque na China ninguém pediu asilo ou qualquer coisa em Taiwan. Então, eu acho que a questão realmente se concentra na questão de soberania e Taiwan não pode ter nenhuma ambiguidade, nenhuma... Então, é possível negociar... Eu sou otimista, eu conversei em Taiwan com muita gente com experiência política, inteligente, que apontou essa possibilidade. O James por exemplo é uma dessas pessoas que me impressionou muito. Mas isso é só possível num clima totalmente destensionado. E aí que entra os Estados Unidos de novo. Se você, por exemplo, a Nancy Pelosi, presidente da Câmara, evidentemente primeiro escalão, não podia visitar Taiwan, é óbvio. Isso não faz o menor sentido. Isso ajuda ninguém. Isso só aumenta a desconfiança, gera tensão e não ajuda Taiwan. Não ajuda Taiwan. Bom, e aí então chegamos a essa eleição que tem que respeitar o resultado. Em Taiwan não tem segundo turno, isso pesa. O DPP ganhou terceiro, pela terceira vez as eleições, como pode ser só uma reeleção. O novo presidente é o La Chin T, que foi vice da presidenta Tsai. Eles ganharam com 40%, mas eles perderam a maioria na Câmara. Então, vão ter que negociar com o Comitão, mas isso não tem muito impacto na política externa. Isso tem muito mais com os assuntos da política interna, que são muito importantes para a maioria da população. Inflação dos alimentos, política, uma avaliação, tem muita crítica à forma como a Tsai lidou com a questão do Covid na segunda fase, quando veio o Omicron, prestar aluguel é uma questão importante, discussão sobre o uso ou não da energia nuclear, enfim, tem uma pauta enorme que divide os partidos nas questões internas. Por que o DPP ganhou com 40%? Porque, da mesma forma que em 2000 a oposição se dividiu, surgiu um novo partido, partido do povo, que no Congresso tem pouquíssimos deputados, só oito, como o TAM 52, o DPP 51, mas, eles são presidenciais, esse presidencial ganhou 26,5% o suficiente para, então, possibilitar o DPP ganhando o primeiro turno. Ou seja, sim, a oposição no seu conjunto, se tivesse um segundo turno, talvez, teria derrotado, então, o candidato do DPP. Então, bom, qual a perspectiva? Eu acho que, é claro que a China fez as declarações, que deveria ter, faz parte dos criptos, eu acho que, nesse momento, que tem a guerra na Ucrânia, a guerra na Gaza, aliás, mais que uma guerra, um dinossílio em Gaza, e as eleições, do processo eleitoral, não acho que convém aos Estados Unidos, ao governo Biden, criar confusão em torno de Taiwan. Acho que isso não dá a volta à Biden, porque ele pode perder a mão e pode ser um argumento para o Trump. Agora, tudo indica que o Trump tem grande possibilidade de ganhar. e se ele ganha as eleições, com o DPP de um lado, Trump do outro lado, se se repete o que ele fez como ele estava no governo, ele pode, de novo, usar Taiwan para cutucar. Não é que ele está preocupado com a população em Taiwan. Ele usa isso para, na cabeça dele, pressionar a China a fazer concessões, a fazer, enfim. Então, isso é muito preocupante. É um estilo provocador, um estilo imprevisível, deve preocupar muito Beijing com relação à Taiwan. Bom, para terminar, já falei demais, no caso do Brasil, o Brasil vai, esse ano, 2024, estamos a 50 anos das relações diplomáticas com a China. Então, faz 50 anos que o Brasil deixou de ter relações diplomáticas com Taiwan, mas o Brasil, da mesma forma que os Estados Unidos e vários outros países, mantém um escritório em Taipé, um escritório que funciona muito para as relações comerciais e culturais. Tem estudantes, tem comércio, etc. Bom, em março de 2018, o Bolsonaro teve a ideia, junto com seus filhos, eles visitaram Taiwan. Isso causou muita preocupação em Beijing. Na época, poucas pessoas no Brasil acreditaram que o Bolsonaro ia ganhar as eleições, mas eu me lembro que realmente isso causou muita preocupação em Beijing. Mas, na prática, o que acontece é porque, de fato, ele falou lá em Taipé, um monte de abobrinha, mas que depois nada disso saiu do papel. Ou seja, os interesses que sustentam Bolsonaro, agronegócio, etc., e a própria Itamarati, que mesmo com a Nesta Araújo, eles entenderam que não é para mexer lá. Ou seja, o governo Bolsonaro, nessa questão de Taiwan, não seguiu as provocações do Trump. O governo Bolsonaro seguiu e foi o aliado do Trump na questão de Israel, na sua política anti-Palestina, etc. Mas, no caso de Taiwan, o Brasil se manteve, mostrou que mesmo no governo Bolsonaro tem uma continuidade clara de nenhuma provocação, criar nenhuma ambiguidade com relação ao reconhecimento da política de uma China só. Bom, eu vou parar por aqui, desculpas por termos alongados, mas é uma questão muito complexa. eu acho que o diabo está nos detalhes, então, por isso, bom, qualquer coisa, nós falamos em outra oportunidade.